O projeto do Executivo, que estabelece o Sistema Municipal de Segurança Alimentar, foi aprovado nas sessões extraordinárias virtuais da última quarta-feira. A medida regulamenta o funcionamento do Banco de Alimentos da cidade e ainda cria um selo para empresas que doam alimentos. A vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, encaminhou a votação favorável ao projeto. A criação desse selo estimula os empresários a doarem esse programa. Guarulhos foi uma das primeiras cidades, eu acho que foi a 13ª, por coincidência, cidade do Brasil a fazer o Banco de Alimentos. Vou voltar a favor e pedir para encaminhar no sentido de dizer que segurança alimentar não é só comer, é também um alimento que nutra. Portanto, é segurança alimentar e nutricional. Muitas vezes a pessoa come farinha com água, ela está saciada, mas não alimentada, não é segurança alimentar. Também a segurança alimentar mantém as características regionais e os hábitos e costumes. E, claro, estimulando a uma boa alimentação equilibrada, com proteínas, legumes, frutas e etc. Nenhum outro vereador manifestou-se sobre o assunto. Música Música Legenda Adriana Zanotto